O Chopinzinho saiu na frente após Gabi escapar pela direita e cruzar para Vini, fazer 1 a 0 a Cell. No segundo tempo, Dário roubou a bola de Ian e tabelou com Zóio para empatar o jogo 1 a 1. A Cell reclamou de falta no gol do Laranjeiras. Depois, Zóio tentou duas vezes e ela sobrou para Kevin e Bigode, que conseguiu empurrar para o gol. Final em Chopinzinho, a Cell 1, Operário Laranjeiras 2.